Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Itatuba recebe a primeira edição do Turismo em Ação neste sábado, em Itatuba, na região metropolitana de Campina Grande, acontecerá a primeira edição do Turismo em Ação. O evento acontecerá às margens da represa Kawan, e as atrações serão canoagem, natação livre, rapel e ciclismo. Vamos curtir momentos cheios de adrenalina, e uma bela paisagem sempre por perto. Quem sabe não desponta aí um campeão olímpico, analisa o secretário de Esportes e Turismo do município, Ronaldo Andrade. Jornalistas de todo o objetivo, é usar a barragem de Acauã, como um novo ponto de apresentação para competições e eventos culturais, que serão apresentados no futuro. A hegemonia no clássico sertanejo nacional de Patos X Souza é de dinossauro, que não sabe o que a significa perder para o rival há 13 jogos. Segundo o que, o campo tem times, que gostar de posse de bola afeta o desempenho. O clube anunciou que o atacante Luiz Henrique, ganhou espaço no Glorioso, e fez o segundo gol do fogão na goleada por 3 a 2 sobre o Atlético-PR declaração de privacidade. Este site usa Coquiz, para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível.